Não me exijas glórias, que ainda transpiro os ais dos feridos nas batalhas. Não me exijas glórias, que sou eu o soldado desconhecido da humanidade. As honras cabem aos generais. A minha glória é tudo o que padeço e que sofri. Os meus sorrisos, tudo o que chorei. Nem sorrisos, nem glória. Apenas um rosto duro de quem constrói a estrada, porque há de caminhar pedra após pedra em terreno difícil. Autor alvaz, ativo com o profetor, novo conceito sinónimo do torcedor. Poeta influente, intérprete, inovador. Ruim, antónimo de todo o plagiador. Autor alvaz, ativo com o profetor, novo conceito sinónimo do torcedor. Poeta influente, intérprete, inovador. Ruim, antónimo de todo o plagiador. Procura de estatuto, de turpo ao pensamento. Ninguém me roubará a poltrona, nem me roubará o cimento. Que ergue esteis pilares, divulgadores do conceito. Primórdios vanguardistas, gozé da fama e perfeito. Tantos anos e uma mão que chega para contar os projetos. Que apareceram no panorama, cinco notas, cinco ouvidos. Associações e abolações a clássicos bloqueados. No estilo retro, a reboque de reportórios. Os verdadeiros já cá estão, não aparecem o caralho. Vão os andais afogados num poço meritocrático. Eufóricos em seres com discursos irráticos. Propôs psicóticos, vanicoletes de forças. Processos morosos, depositadas burocracias. Hipócritas julgadas, artimanhas cíclicas. Estúdios apetejados de regras preconcebidas. Para abafar novos talentos e suas ideologias. Autor, audaz, ativo com o profetor. Novo conceito sinónimo do torcedor. Poeta influente, intérprete, inovador. Ruim, antónimo de todo o plagiador. Nula, criatividade e métricas instáveis. Deselboso a se negar, ideias inimagináveis. Não me venham com histórias da carochina. Jornatões inaudíveis, contos mal narrados. Gafes acumuláveis, insuportáveis. Proclamam popularidade sem idoneidade. Aparecens onerosas, fraca longe de vida. Costumes recicláveis, injetiva tipicidade. Aceitos a cantar de galo, sem fiabilidade. Onde a única versatilidade é nas purpurinas. Preciso de óculos, saudade, briga ou fusca mais pistas. Convencidos, não me convencem com essas sinaléticas. Demagogas, hipotéticas, mímicas e nópulas. Causas sem causa, totalmente panfultárias. Mas já pesquetei esses nylon marionetas. Enquanto a vossa imaginação for alimentada pela inveja. Dessas bocas só poderá sair merda. Autor audaz, ativo compositor. Novo conceito, sinónimo propulsor. Poeta influente, intérprete inofador. Ruim antónimo de todo o placeador. Autor audaz, ativo compositor. Novo conceito, sinónimo propulsor. Poeta influente, intérprete inofador. Ruim antónimo de todo o placeador. Todo o placeador. E selvas desbravadas escondem os caminhos. Porque hei de pesar. Mas hei de encontrá-los. E seguí-los, seja qual for o preço. Mas hei de encontrá-los. E seguí-los, seja qual for o preço. Mas hei de encontrá-los. E seguí-los, seja qual for o preço. Seja qual for o preço. E seguí-los, 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 seja qual for o preço. Obrigado.